Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer te receber aqui. E já se acomoda direitinho aí, porque nós vamos hoje com Assassin's Creed em comemoração aos 15 anos da franquia, né, que aconteceu aí no mês passado. Não, mês passado, não, peraí, cara. Estamos em novembro desse mês, tá ligado? E, galera, é o seguinte, mano, vocês têm visto, né, que durante o ano a Ubisoft tem feito algumas coisas nos sites, mostrando, presenteando a galera e tal. A gente fez bastante coisa juntos aqui. E apareceu um lance novo do site, no site, né, de Assassin's Creed, por nome Salão da Fama. Eu não sei o que é isso. Mandaram pra mim. Alguns dizem que ganham alguma coisa, outros não sabem dizer. Enfim, eu tô indo na escura, eu não faço, cara, é sério, eu não faço ideia do que que é isso, mas eu quero ver junto de vocês, tá? Se for algo bacana, que ganha alguma coisa, você também, né, pode participar. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição, beleza? Só ir lá e fazer junto também, caso dê bom isso aqui alguma coisa. Peço por gentileza que já deixa aquele like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que goste de Assassin's Creed e avalie também a possibilidade de se tornar um membro aqui no canal, velho. Você se tornando membro, você tem um espacinho exclusivo pra tirar suas dúvidas comigo em tempo real, trocar ideia, compartilhar informações, sem contar outros mimos, né, que só os membros tem, que eu não vou falar, mas você vai acabar descobrindo. Com um valor bem pequenininho, cara, valor bem pequenininho mesmo, um cafezinho, você paga pro Lio todo mês e ajuda a gente a crescer, tá bom? Obrigado por tudo, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. A gente tá aqui no Salão da Fama. Ó, boas-vindas ao Salão da Fama. Deu um salto pra dentro da história e celebre 15 anos de Assassin's Creed ao lado de outros jogadores. Olha. Explore e amplie a estátua pra descobrir áreas diferentes. E encontrar um lugar pra resgatar um fragmento. Como é que eu faço isso? Arrole pra explorar. Eita, peraí. Ó, que legal isso aqui, mano. Peraí, vamos lá. Explore essa área. Que louco o site, né? Golden Reel. Esta área... Esta área está cheia. Volte pra continuar explorando. Ah, isso aqui eu acho que é a galera que já tá mexendo, já tá fazendo as coisas. É isso? Tem um pessoal explorando aqui. Volte. Tá. Vamos ver se essa área aqui a gente pode ver. Mano, essa área tá cheia também. E aí? E aí? Opa, essa área ainda tem espaço. Resgate um fragmento. Vamos resgatar, resgatar, resgatar. Confirme para resgatar seu fragmento. Calma aí. Parabéns, assassino. Você entrou para o Salão da Fama, mas ainda há mais a descobrir. Ao entrar no Salão da Fama, você tem a chance de ganhar produtos de Assassin's Creed XV. Verifique seu e-mail nas próximas semanas, caso seja um dos sortudos ganhadores. Ah, entendi, mano. Entendi, entendi, entendi. Então a gente entra nessas áreas da estátua. Se houver espaço, né? Você tem como resgatar um fragmento. E esse fragmento vai dar para a gente algum presente, algum brinde, algum produto Assassin's Creed XV. Não sei, pode ser uma camiseta, um boné, um squeeze, um chaveiro, um jogo, não sei. Tá ligado? Mas é interessante. Mas agora a gente vai ter que ficar de olho na caixa de e-mail. Pera aí. Deixa eu ver se vem alguma coisa já, só para dizer que a gente participou, sei lá. Aí eu acho que não é certeza pelo que eles estão falando aqui, né? Pelo que eles estão dizendo aqui, ó. Caso você seja um dos sortudos ganhadores. Então eu acho que você tem que pegar esse fragmento. E esse fragmento vai te dar chance a um sorteio. Será que é isso? Deixa eu ver aqui. É, até agora não chegou nada para mim. É, até agora não chegou nada, mas aí a gente fica olhando, né? Para acompanhar. Aqui, baixa o papel de parede exclusivo. Vamos dar uma olhada nesse papel de parede aqui. Deixa eu já abaixar ele aqui. Ah, nada demais, mano. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aumentar ele aqui. Olha aí. É um papel de parede do negócio que a gente acabou de ver, ó. Nada demais, está desfocado ainda, mas beleza. E tem o meu ícone aqui do lado, aqui, ó. Se eu esconder a câmera. Está ali, ó. Gamer Liu. Tá. Beleza. Então agora é torcer, então, para ser um dos sorteados por conta de ter pego um dos fragmentos. Galera, então, caso você tenha interesse, corre, né? Porque como vocês viram, nós passamos por duas áreas que não tinha mais espaço para participar. Pelo que eu estou vendo, não é muita gente que sabe disso, sei lá. Pelo corpo do personagem deve ter outras áreas. Então, corre enquanto ainda tem espaço para você ter a chance, né? De ganhar algum brinde exclusivo em homenagem a Assassin's Creed XV. Nada demais, mas estou mantendo o meu compromisso de vocês em tudo quanto é coisa, né? De novidade que tiver da franquia trazer no canal. Então, dá uma olhada, veja, se você tiver mais informações sobre isso, da qual eu não sei, porque realmente eu caí aqui no seco, no cru, tá ligado? Não sei, vi junto de vocês. Então, se vocês tiverem algumas outras informações, vocês podem colocar aqui, não tem problema nenhum. Só vai agregar e enriquecer o conteúdo, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.